O que é que estamos aqui a fazer, pá? Nós não olhamos para os adversários, não vi muita não. Não, eu preciso do lobby, não é? Fui eu, fui eu. Fui eu que tive mal. Spam no A. Smoke... Jungle. Não, parece ser fake. Saíram Palace. Mais outro Palace. Ok, dois. Dois, um de rampa. Tá lá tudo, tá lá tudo, tá lá tudo, tá lá tudo. Eu comecei sem ter, comecei sem ter. Cuidado, Tóxico. O Roxo já está contigo. Mais um, pá, hein? Faltou o que plantou, faltou o que plantou, faltou o que plantou. Deixa-me ir na frente, vem atrás de mim. Linda, planta a defuse. Agora dá para ouvir bem. Foda-se. Vem Dani. Foda-se. 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 Aí há por subir, dois shorts há por subir. Flash aí por cima. Tem que flash. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Estamos indo jogar no back side. Era o que estava nos mísseis também. Calma, 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 calma. Oh, linda. Linde, eu conforte em 5 segundos. Não, com tanto spam no meio. Coloquei, coloquei. Coloquei, coloquei. 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 Vai ser fake. Flashei outra. BOOM! Ah, filha da p***. Short à frente. Joga ribas. Filha da p***, mano. Se fosse só um, me culpariam, mano. Sabia perfeitamente que eu podia picar. Perfeitamente, mano. Não havia ninguém no cone. Eu pensava que estava chibado, mas não estava nada chibado. Ah, está um gajo a um. Está o cheater vivo. E vai-te f*** aqui já. E nem sei se é o único. Digo-te já. Rápido. Não temos defuse. Defuse. Rápido. Estou por cá. Estou na balcone. 4 para 2. Aí para lá, Dani. Isto é para ti, Dani. É. Os dois cd. 2? 2. 17 segundos. Quanto piques, Dani? Ainda Dani, boa. AW. AW, onde? No CT. Ele sabe. Ele sabe. Bem, Dani. Já atacaram a jungle? Ya. É tão burro este Zarao, mano. Boa, Ribas. Na minha mira. És-me da burro, mano. Ele sabia de ti. Não podes fazer isso, mano. Está bem, é um 4. B, B ou anda? Short a correr. Cuidado, Ribas. Tem um B. Bomba, bomba também. Está bem? Me larguei, mano. Não sabia. Bomba. Mais um no meio. Fechou-me para ajudar para subir aqui. Ok, está torre, Ribas. Vou flechar-me. Flecha-me. Flecha-me pela janela. Viu o meu primeiro, era uma seleção. Um meio. Não, salta. Meio a puxar, meio a puxar. Acho que é short. Cuidado depois do short. Vou gravar. Deixou-os passar. Ah, não. Não passei. Connectar um. E morri para a ladder. Foda-se, Ribas. Matou-me, carater. 2. CT. Boa bola, boa bola. Default. Ah, puta que pariu. Default. Default ou da jungle? Default está abatido. Default está abatido. O moco está a tocar. Onde está o ticket? Onde está a janela? Onde está a janela? Olá! Onde você pode passar? Eu estou a andar. Eu estou a andar. O que é que é que estou a andar? O que é que está a andar? Eu estou a andar Zor, não estou a andar. Um para ti. Outro short a puxar, outro short a puxar, short a puxar. Zarao. Foda-se! Short a puxar, short a puxar. 2 short, o short, o short, o short. 2 short, o short, o short. 1, 2 short. 2. Não consigo passar aqui. Ticket. Pera, pera, pera. Ticket acho eu. Tá um cone, tá um cone. Zoral tá a sete. Já vou tentar ter que ter que ter que ter que ter o gás bui. Pera. Não levei head pá. Con 1. Já um cone e tava um na short. Leather. Não te mates Zoral, estás a sete com bomba. Ai que estúpido pá. São os três lá mano. Um para um. Duas balas. Quatro balas agora. Fiz ponto no B. Ele tá a demorar porque foi apanhar o defuse. Ele direitinho. Pó tu caralho. Não, 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 não. Ele foi apanhar foi o defuse pá. Não foi ele, não tinha defuse. Onde é que estava? Toxic Master. Toxic Master. Oh no. Este gajo é de droga. Ele direitinho. O gajo sabia perfeitamente onde é que estava. Completamente. Matei, matei. Não te mates Zoral. Pode desmontar. Balcaneia à esquerda. Deve querer apanhar a arma. Estamos smokados no short. Temos que atrasar. Cuidado com as costas. Balcaneia à direita. Bem, eu estou a jogar completamente sozinho mas foda-se. 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 O Ribas a jogar no meio é uma puta de uma nulidade. Zoral. Estavas à espera que tivesse o gajo no B? Ninguém matou o do B. Estamos a puxar o short. Tu achas que o B está a clear? Não. Estava a jogar no meio e nunca achei que o gajo estivesse ali. Está bem, está contra strike. Ribas mostra-te caralho. Eu estou todo aberto na esquerda caralho. Está-me um gajo a picado a balcaneia. Estou a segurar o short na torneira caralho. Meste pá. Foda-se mano. A call foi boa. A call foi boa? Estão a suicidares no B e perdermos os dois lurkers? Eu tinha smoke para seplitar? Num force? Está bem, está. Tu queres é perder esta merda. Tu dizes já não, já não e continuas a ir. Por isso podes ir para a p**** que te pariu mano. Porque tu disseste já não e foste lá matar-te na mesma caralho. Certo? E ninguém conseguiu jogar à tua pala. Mas foi bom, foi bom. Ah, vou abrir já mano. Estou-me a cagar. AW. Meio em baixo. Foda-se. Se fostes para o c****, por mim ruchava já a rampa às rondas todas mano. Calma, está 11-4. Bora lá, bora lá. 11-4 é o c****, mano. Isso é uma falta de respeito do c****, mano. Estás maluco ou o quê? Agora podes jogar Dani, estás sozinho. Agora lhe deis uma seca desta, mas é para o caralho que está foda. O que é que eu fiz maluco? Sabias que ele tinha recuado. Porquê é que jogaste? Se ele recua temos um gajo isolado no short. Eu tenho smoke para a balcony. Porquê é que jogaste para até te matares? Porquê? Mandaste toda a gente parar. Apercebes que já não está aberto. Dizes que já não está aberto e depois suicidas-te. WTF? Então caralho, meu. Tem 1x1 para o gajo. Mas quando 1x1, caralho? Eu tenho 2x1 no cone ou na leather, pá. Foda-se. Tem a W. Tem a W. Ok, tens lá umas caixas para te esconderes, Ribas. Flashou do cone? Tem cone. Flashou do short? Sorry. Eles vão partir a smoke. Eles vão partir a smoke. E não sabem flashar top mid. Ribas é só cravar na smoke. Ok? Não é para passar. É igual há bocado. Correto? É só esperares pela flash. Estás lá à mira. Não é? Que és mesmo uma merda ao jogar top mid. Puto, foda-se. Tu és o único que aqui está habituado teoricamente. Mas tu não te sabes adaptar ao que eles estão a fazer. És menos 1. Há bocado eu estou na torneira. Estás escondido atrás de caixas. Estou a morrer da balcony todo aberto. Foda-se. Short. Short. Short da AW. Olha, olha. 11-7. E vamos continuar a confiar no nosso main sniper do meio. Ai, não tens? Não, 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 não. Agora ele vai ter que assumir. Eu sou o caralho. Certo? Eu sou o caralho. Bora. Executem o A. Venda a AW. Venda a AW. Não tens utility nenhuma. Tens que poupar dinheiro se eu bote um filho da puta. Achas que vais comprar a AW com full bond, 5 rondas perdidas? Tens uma AW, uma flash, mano. Para, mas é trollar, caralho. Achas que é assim que compras como main sniper, caralho. Foda-se, mano. Passou para a jungle ou não? Passou a jungle. Ah, mano. Mas se não foste que a bomba... Mas não faças barulho, pá! Estão os dois para fora na jungle! E cabeça! Tu disseste que estavam os dois. Exato! Um na jungle e o meu cabeça! 10 segundos, já fodeu a ronda toda, esse bote outra vez. Estão os dois para fora. Estão os dois para fora. Estão os dois para fora. Cala, mano. Vai-te a foder, mano. Foda-se. Ias fodendo mais uma ronda ganha, meu. What the fuck, mano. Que puta de troll de merda, mano. Nem uma puta de uma cerveja aguentas e estás a bem na stream, mano. What the fuck, puta de bêbado, mano. Mano, foda-se. Se não estás bêbado, tens de ser internado, caralho. Olha a tua flash. Olha a flash que tu mandaste ao mid. A puxar meio e o balcario todo aberto. Opa! Foda-se! Ele vem cá. Ele vem cá. Este gajo é uma nulidade, mano. É o mesmo que não estás lá. O gajo só está a beitar. Olha, está ali. Está bem? Mas eu não morri com o gajo, mano. Eu morri de um gajo a roxar meio, caralho. Eu sei limpar a balcario. Que que és o inútil, mano? Tu só estás a beitar no meio, mano. Eu estou a jogar sozinho no meio. Tu és literalmente o inútil. Tu só te escondes. Não, puto. Tira aí, foi o meio a roxar. Ticket, ticket, ticket. Morreu ticket. Matei, anda. Pronto, foi o que puxou o B. Bata, bata, bata. Dá um CT. Fazer um CT. Um CT. Fazer dois CT. Bela, bela jogada, Tóxico. Mas deram o ar. Boa, ainda plantei. Boa, boa. Acho que estão os... Não quero dar fake-ar, mas acho que estão os dois, mano. Era o mesmo quanto o mar. Também me pareceu. Também me pareceu os dois. Pareceu, não foi? Está plantado para fora? Está para fora, está para fora. Totalmente. Está para a esquerda, está para a esquerda. Esquerda na Firebox. Ao lado do Biale, ao lado do Biale. Morreu? Mais um. Boa, Ronda Tóxico. Boa Ronda. Mais uma. Este jogo, este jogo. Este jogo, este jogo. Este jogo, este jogo. Tu não me viste a flashar. Não é coisa, Tony. Tu estás aqui para corrigir a merda dos erros. Tu não tens noção do que é com esse bote do Top Me está a fazer. Esse gajo, tipo, é completamente uma nulidade. Agora não flashou para mim. Porque diz que eu não flashei. A minha reventada.